E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vejo tudo isso? É verdade, vos digo, que não fará aqui pedra sobre pedra que não seja enribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quantos serão essas coisas? Por que sinal haverá a tua vida no fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse, agora telai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. E orai-vos e assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das coisas. Então, gostam de entregar para os seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as antigas, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e traí-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a liquidade, o amor de muitos se desesperarão. Mas aquele que perseverar pelo fim, será salvo. Este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e em todo, em tão vial. Glórias a Deus. O que eu venho trazer, com os irmãos, nesta noite, é uma palavra simplesmente de reflexão. Palavra de, que eu não possa entender, que Jesus, estava no monte, e Ele, para falar aos seus discípulos, anunciar a eles, que tudo isso aconteceria, mas não seria o fim. Ele vinha instruir os seus discípulos, que as coisas que iriam acontecer, no fim dos tempos. Ele vinha dizer aos seus discípulos, que o fim, vem, mas todas essas coisas, que está nesse texto, mesmo assim, não seria o fim. Mas é interessante que no final desse texto, ao verso de número 12, 12, 13 e 14, e muitos se multiplicarão a unidade, o amor de muitos se desesperará. Mas aquele que perseverar pelo fim, será salvo. Interessante que, Jesus, por mais que, que eles vêm dizendo aos discípulos, que ia acontecer rumores de guerra, que ia acontecer pestes, que ia acontecer, tudo isso quanto nós temos visto, terremotos em várias partes do mundo, nação contra a nação, povos contra povos, pessoas colocando contra o ministério do irmão, se levantando contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Mas, mesmo assim, todas essas coisas virão. E Ele está alertando aos discípulos, e alertando a nós, que hoje somos igrejas de Cristo, que hoje estamos fazendo a vontade do Pai, que estamos no caminho do Senhor. Todas essas coisas acontecerão, sim, mas mesmo assim seria o fim. Mas ao que vencer, ao que permanecer, ao que estar no Cristo, ao que morrer em Cristo, esse será salvo. Quando a Bíblia vai dizer, morrer em Cristo, irmãos, isso aqui é lindo, o cristão, aquele que serve a Cristo verdadeiramente, não tem que ter medo de morrer, de fundar os seus dias. Porque o homem que é firmado na rocha, o homem que é firmado em Cristo Jesus, ele tem que ter convicção da sua salvação. Agora, eu volto um pouco. Fica a sua palavra no coração. O que é isso? Tá? O que você vai... Amém. 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 Meu coração se encontra no livro de Lucas. Lucas e seu capeta de número oito. Capítulo número 8 E versículo 43 Tudo conhecida Aleluia Capítulo 8 E versículo 43 E a Bíblia diz assim E uma mulher que tinha O culto de santo Havia 12 anos Que gastava com os médicos E todos jantar neles E por nenhum poder ser Curado Meus queridos amados irmãos A Bíblia nos faz A cerca de uma mulher Tinha uma enfermidade 12 anos com aquela enfermidade Ela procurou a ajuda De muitos médicos Mas não pôde ter ajuda de nenhum E que dá algo comigo E quando ela ouviu O Palácio de Jesus Jesus estava passando Mas em volta de Jesus Existia uma grande multidão Mas ela queria ser curada Ela pensou no coração dela Somente se eu tocar na veste dele Eu vou ser curado Entenda algo Meu irmão Mas existiam obstáculos Para alcançar a cura dela Para chegar até Jesus Ela tinha que passar a multidão Porque naquela época Uma pessoa com uma enfermidade Era excluída Era excluída Da população Não tinha como ficar ali Mas ela queria ser curada Ela queria ser transformada Entenda algo E quando ela tocou Além de ser curada Ela foi curada Na alma também Aleluia Mas a Bíblia Ela dizia que Quando ela se aproximou Ela teve que chegar Até Jesus Mas ela tocou Nas versões de Deus Aleluia Então toca em Jesus Hoje A palavra está sendo pegada Então ouve Toca em Jesus E quando você toca em Jesus Não é ele que fica fúria É você que fica ali Mas como Jesus A multidão Tocando em Jesus Mas o Senhor perguntou Alguém me tocou Alguém me tocou Nas pênaltas Os discípulos faziam Mas Senhor Todos te tocam Todos te atopam Mas Jesus falou assim Alguém me tocou Diferente Alguém me tocou Diferente Porque eu me conheço Porque tem que sair Por quê? Aleluia Então faça diferente Mãe diferente Pega diferente Faça a diferença E Deus vai voltar A tua história Aleluia E aquela mulher Foi curada Na hora Porque a fé dela Ela usou a fé dela A palavra é pegada É extumida É sair do altar Se você deixar A palavra entrar No teu coração Tenha certeza A tua vida Vai ser mudada O que eu disse É esse outro Você vai levar Diferente Vai pegar diferente Vai falar diferente Amém? A senhora Desce meu português Senhor, minha oração Se tornou Ceguidão Se tornou Um deserto Aquela minha oração Já não basta De canções E palavras repetidas Senhor, minha oração Senhor, minha oração Se tornou Ceguidão Se tornou Um deserto É a minha oração Já não basta De canções E palavras repetidas Ceguidão Abre o céu É o Senhor Me deixe a chuva Descer Ativão Abre o céu É o Senhor Me deixe a chuva Descer A terra seca está aqui A terra seca sobe A terra seca está aqui A terra seca sobe Deixa a água crescer Deixa a chuva molhar Enxacar, enxacar A terra seca Deixa a água crescer Deixa a chuva molhar Enxacar, enxacar A terra seca Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar Enxacar, enxacar A terra seca Deixa a chuva molhar Enxacar, enxacar Senhor, minha oração Se tornou um sentidão Se tornou um deserto E até a minha oração Já não faça Já não faça Diversões E palavras repetidas Senhor, minha oração Se tornou um sentidão Se tornou um deserto E até a minha oração Já não faça Diversões E palavras repetidas Pra Connecticut Abre o céu Senhor E deixa a chuva Se tornouý Para Perdão publishing Ok E deixa a chuva Ter A terra seca está aqui A terra seca sou eu A terra seca está aqui A terra seca sou eu Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Deixa cá, deixa cá A terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Deixa cá, deixa cá A terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Deixa cá, deixa cá A terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Deixa cá, deixa cá Nessa terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Deixa cá, deixa cá Nessa terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar irmãos, aí está abrindo a vossa bíblia o livro de João o capítulo de número 2 que está sendo breve está no mal do tempo do culto, amém? vamos estar abrindo até o versículo de número 9 é o terceiro dia fizeram-se umas bolas de canada galiléia e estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bolas e faltando um vinho a mãe de Jesus lhe disse não tem vinho, disse-lhe Jesus mulher, que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha alma aleluia sua mãe disse aos fermentes fazei tudo quanto ele vos disse estavam ali postas e estalhas de pedra para as purificações de judeus e em cada uma cabia duas ou três metrinhas disse-lhe Jesus enchei de água essas salhas e encheram-nas até em cima disse-lhe Jesus e disse-lhe tirai agora e levai ao mestre Sala e levai e logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho não sabendo de onde viera se bem que os sabiam dos sermentes que tinham tirado a água chamou o mestre Sala ao esposo somente até aqui esse versículo de número 9 é o versículo que me chamou a atenção no momento em que eu estava lendo e meditando na minha casa pela manhã esse instante tocou no meu coração e me fez meditar um pouco mais sobre esse versículo de número 9 eu quero dizer para os irmãos que algo que é interessante que a Bíblia nos relata é que quando faltou um vinho que não tinha mais vinho na festa então a mãe de Jesus foi falar isso com Jesus então ali naquele momento Jesus veio dar a ordem então para que os sermentes enchessem as salhas ou então os vasos até em cima até transportar de água então depois ele deu a ordem para que ele levasse ao mestre ao mestre Sala e a Bíblia nos diz que o mestre provando a água ela já estava feita em vinho e isso me chama a atenção porque algo que é interessante que os nossos problemas das coisas que acontecem na nossa vida isso nos ensina que devemos todavia levar todas as nossas questões até Jesus aleluia porque algo que é interessante que quando acabou o vinho Maria imediatamente foi falar com Jesus porque ela sabia que o vinho tinha acabado mas ela sabia que o mestre também estava lá ela sabia que Jesus também estava lá ela sabia que a alegria verdadeira também estava lá eu quero dizer para os irmãos se você quer ter transformação na sua vida primeiro encha as vavilhas encha as falhas e água aleluia você não entendeu aleluia primeiro busque o Espírito Santo primeiro leve aqui a Jesus busque a Jesus que ele vai te dar a ordem para encher aleluia aleluia e como então você for fazer a vontade do pai talvez pessoas vão tomar aquele vinho que através de Jesus ele transformou na sua vida e eles não vão entender às vezes até junto outras vezes não sabem porque e como foi feito esse vinho mas a Bíblia também nos relatos de quem sabia que aquilo era água são somente aqueles que tiraram a água são somente aqueles que Jesus mandou pegar e encher as falhas de água muitas pessoas tomam a água feita em vinho através da sua vida quando você vem ouve esse entregue que o tanto trabalho através da sua vida tem pessoas que às vezes não entendem mas foi dar a tia ordem para encher o vinho no vaso de água fica essa quarta palavra para a meditação em nome do Senhor Jesus amém Deus Pai querido em nome do teu filho amado Jesus Cristo nesta noite a Deus brinda que representava a minha irmã do presidente João que representava a minha irmã do cristiano também se preocupava se lhe obisita a esposa dele nesta noite a Deus e que a enfermidade se lhe Deus não é para a morte o Senhor se impactou agora e que o Senhor visita as teus vidas meu Pai e que o meu irmão e eu creio em Deus em nome do Senhor que a igreja do Senhor está aqui na mesa com o coxão e o Senhor sabe meu Pai o que é melhor para aqueles que o Senhor separou e que nesta noite a Deus o Senhor visite meu Pai até enfermo nesta noite que o Senhor entre no hospital e o Jardim tomado nesta noite da UTI e toque na cães do Senhor que o Senhor e do barco na cães do Senhor Deus que o Senhor já designa mas o Senhor é maior do que a lei de estima e meu Deus visita também o apresenta a todos que o Senhor também está internado visita meu Pai uma das pessoas no caso do Jardim porque dentro do caso ele também tem pessoas que estão sendo tratadas que estão sendo preparadas para sair aqui fora e fazer a diferença na terra porque o Senhor meu Pai que eu creio que o Senhor levantou uma geração diferente nesta terra meu Deus e nesta noite meu Pai visita o altar do Senhor aqui meu Deus e aqui meu Pai eu passo uma sombra de fome neste lugar e que o Senhor meu Deus que ele prevaleça aqui neste lugar e que este lugar meu Pai me seja guardado debaixo das tuas poderosas irmãos que daqui meu Pai me sair a bênção para tua igreja que é daqui meu Deus que o povo levanta as mãos e espera que o Senhor meu Pai saia algo daqui e que nesta noite meu Deus querido todas as vezes que estiver em tempo vai ser tocado nesta noite vai ser visitado meu Deus porque o Senhor é um Deus que ressuscita mortos o Senhor é um Deus que dá a última palavra meu Pai e em nome do Senhor Jesus nós se louvamos nesta noite meu Pai e já te agradecemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém colocou uma palavra no meu coração que o Lucas ligou para mim e falou que era a mensagem a respeito de avivamento e nós oramos e buscamos a Deus pedindo ao Senhor uma palavra e eu estou indo no monte Deus o dia que eu tenho a oportunidade eu vou no monte orando e buscando a palavra para ser ministrada nessa noite através do Espírito Santo e oito de manhã eu estive até onze e beia no monte orando e falando com Deus e o Senhor me deu essa palavra é dela que nós vamos falar é dela que nós vamos alimentar pastor deixa eu perguntar o pastor eu posso andar no meio do corredor eu falo um pouquinho viu eu falo um pouquinho muito baixo vocês tenham paciência comigo amém a paciência mesmo amém eu falo muito pouquinho muito baixinho assim então vocês segura aí que a tampa da chaleira vai embora ô glória abra sua bíblia comigo no livro de Abaguc capítulo 3 versículo 1 eu não sou um bom precador mas o Espírito Santo de Deus tem que falar Abaguc capítulo 3 versículo primeiro vamos ler até o 2 amém pode ler a palavra de Deus vamos ler a palavra de Deus então a oração do profeta Abaguc sobre a forma de canto ouve Senhor a tua palavra e tebi aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos no meio dos anos e notifica na ira lembra-te da misericórdia Deus veio de trama e o santo monte para selar a sua glória cobriu o céu e a terra e encheu de louvor vamos repetir o 2 ouve Senhor a tua palavra e tebi aviva Senhor a tua obra quanto mais a segunda irmãos eu creio que o profeta Abaguc enquanto ele fez essa oração ele fez essa oração com a determinação para aquela época que eu creio que ali aquela igreja aquele povo estava em decadência espiritual eu creio que aquele povo daquela época estava passando por um período às vezes que apostasia na feta antecipada às vezes estava existindo no meio daquele povo uma fragilidade espiritual um momento que às vezes as pessoas não conseguiam olhar em si mesmo o porquê aquela decadência aquela fraqueza espiritual estava existindo na vida deles dentro da mente dentro do coração de cada deles e eu creio que o profeta Abaguc quando ele olhava para isso ele sentiu angústia no seu coração por ver a sua igreja o seu povo passando aquele período de fraqueza o momento espiritual já não existia mais no meio daquele povo às vezes impedido por causa do pecado às vezes por causa de alguma coisa que estava infiltrando dentro da igreja no meio do povo para fazer com que a igreja de Cristo perdesse o contato harmonia com Deus e eu e você também não é diferente eu e você hoje tem que buscar a Deus eu e você hoje tem que viver em jejum em oração para que esse ato pecaminoso para que essa fragilidade espiritual não entra no nosso meio para nos enfraquecer a ponto de eu e você perder a comunhão contínua com Deus em oração porque eu e você foi criado a imagem da semelhança do Deus vivo e eu e você quando olhamos na Bíblia e lemos a palavra de Deus que Ele falou que Ele fez eu faço ao homem a minha imagem a ser minha semelhança quando Deus criou eu e você a imagem da semelhança dele eu e você tem que crer e ler com atenção e pedir que se alimenta ao Espírito Santo que quando Deus estava criando formando eu e você a imagem da semelhança dele naquele momento Ele estava transferindo algo dEle para mim para você para que hoje eu e você quando sair na rua quando andar pelas ruas da cidade eu e você não tem que mostrar que é mais um mas eu Deus eu e você foi criada a imagem da semelhança dele Ele transferiu algo para mim para você naquele momento eu creio que Deus estava formando o nome a sua imagem a sua semelhança Ele criou eu e você como propósito você é capaz de chegar na tua casa hoje você é capaz de chegar na tua casa hoje com esse terno que você está chegar diante no espelho e olhar para o espelho e refletir a tua imagem no espelho para ver o que você é o que eu e você é na face da terra o que eu e você é na face da vida eu e você não podemos viver de aparência eu e você não podemos viver de aparência achar que são mais bonitos e são o melhor o que é melhor se chama Jesus Cristo de Nazaré o que é melhor e mim e você é o Espírito Santo de Deus tira de mim se Deus tirar de mim e você é o Espírito Santo nós estamos nós estamos bravo e muio a muio nós estamos pela sua mas quando eu e você é da liberdade do Espírito Santo de Deus nós andamos marchando e eu e você anda marchando em direção à mansão celestial porque foi pra isso que Deus nos criou foi pra isso que Deus nos amou sabe irmãos sabe meus queridos muitas das vezes na minha casa eu entro pra dentro do meu quarto e fecho a porta e vou lá com meu suelho no chão e pergunto pra Deus Senhor eu agora vou entrar e convido com o Senhor eu quero perguntar ao Senhor se a minha atitude o meu comportamento o meu procedimento o meu trabalho o meu palaviado se está conseguindo com aquilo que o Senhor quer que o que está escrito na língua sabe meu querido agora eu quero dizer algo sobrenatural sobre muito forte mas vocês sabem para existir um avivamento na igreja é preciso ter arrependimento é preciso ter rebrantamento é preciso mudar de atitude é preciso me arrepender é preciso abrir o coração e dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para te usar para falar contigo para quebrar o teu coração para você descer o pedestal para você deixar de achar que você é melhor para você achar que você é melhor mas quem é melhor é o Espírito Santo de Deus é Jesus de Nazaré e você tem que abandonar o pecado e você tem que abandonar o tipo de palavreado que você tem digido que você tem falado Apoio flaneg.com festas e embalagens flaneg embalagens há 27 anos atendendo ideia tuba e região com uma loja especializada em artigos para festas doces e confeitaria localizada no centro próximo ao raoc e outras duas lojas voltadas para o fornecimento de embalagens e produtos de limpeza uma localizada no Jardim Nelly e uma nova unidade no Jardim Paulista para maiores informações visite o site www.planeg.com 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 Legenda Adriana Zanotto